Música Toda essa curiosidade Que você tem, então o que eu faço? Não gosto de me explicar Eu não gosto de me explicar Toda essa intensidade Buscamos identidade Mas não sabemos explicar Mas não sabemos explicar Se falo de nível 1 Será que existe alguma razão Que deve ter assim Se não, então, liberta-a em todos Procuramos independência A questão da distância entre mais Procuramos independência A questão da distância entre nós Muito bom dia, amigos e amigas Bom dia, senhores e senhoras Eu sou o Daniel Nonato Epa! Obrigado a você pela presença em nossa live matutina Vamos nós nesse tempo de chuva Lembrando que amanhã celebramos a véspera do Natal E as pessoas confundem o dia de Natal Com a véspera de Natal Geralmente, aqui no Brasil A gente toma todas E acorda no Natal com a ressaca daquela Quem não tomou uma ressaca de vinho Que teve ressaca de vinho Na data do Natal E quem não tomou ainda Que não sabe que não viveu ainda Todos nós Eu já fiz isso, né No Natal tomei vinho Tomei tanto vinho Que no final da história No outro dia eu estava muito doido É, aconteceu comigo já E olha, não foi legal Eu não quero repetir isso nunca mais Já teve Natal que eu fiquei sozinho Teve Natal há oito anos atrás Oito, há nove anos atrás Eu fiquei em casa trancado Eu dormi Sem ninguém Não estava legal Quis ficar sozinho Teve Natal também Que eu estava no meio do povo E estava longe de tudo Sabe como é que é, né Esse discurso que alguns fazem aí A data que o pessoal mais tem depressão A data que o povo mais sente Fragilizado É a data de Natal Geralmente as pessoas no Natal Costumam ter aqueles comportamentos Assim meio Ah não, que agora é Natal Tudo vai ficar melhor E as pessoas dormem, acordam E às vezes Algumas pessoas não mudam Algumas situações no Brasil não mudam Aí A pessoa entra no desespero No loop De desespero Não, agora é Natal Espera que aconteça o milagre O milagre do Natal Acontece no momento em que você reconhece Que o Natal não é só dia 25 de dezembro A gente não tem que ficar pensando em dar comida Em ajudar os pobres Somente Na data De 25 de dezembro, né Geralmente as pessoas É Só querem Só falam em ajudar os pobres Nessa data Ah 25 de dezembro Vamos ajudar os pobres O povo só come dia 24 Para 25 Não Às vezes A gente quando fala No Natal E infelizmente Nesse mercado capitalista Ontem nós falávamos sobre isso E eu lamento muito Tem que falar sobre isso Sobre alguns países Que não tem Natal Que o Natal virou outra coisa Também aqui na América do Sul Também aqui Nosso continente latino-americano América Latina Inteira Na América do Norte A América do Sul Né Passando pela central Nós às vezes Valorizamos muito mais O Papai Noel Valorizamos muito mais Qualquer coisa E esquecemos de valorizar o Natal É uma análise minha pessoal É uma É um desabafo também Porque vivemos num país Nos extremos Né Falamos em Em presentear Em dar para o outro O que temos E nós Eu lembro do artigo do Chicanizio Né Chicanizio falava Talvez Tenhamos que dar o que nós temos de melhor Não comprar um presente Para a pessoa Às vezes Comprar um presente Representa É Excluir A sua A sua vida Da vida do outro Não é só presentear A presença é muito mais importante A gente vive o Natal Muitas das vezes Como uma Uma coisa assim Meio Meio comercial Né Mais uma data Mais um feriado E pronto Não deixamos De verdade A proposta Do verdadeiro Natal Que é o nascimento de Jesus Tocar em nossos corações A gente quando Olha para isso tudo E olhando para a política local Nós temos aí Famílias inteiras Que irão passar A sua noite de Natal Dentro do meu hospital Só eu sei Também já passei Natal Dentro do hospital também Na véspera de Natal 24h25 Dentro do hospital Eu já tive o desprazer De estar dentro de toda a posse No ano de 97 Servindo Trabalhando E eu pude perceber Foi o primeiro ano Da minha vida No ano de 97 Que eu não escutei As frases Feliz Natal Na noite de Natal Por o tempo todo A equipe médica A equipe de enfermeiros A equipe que estava trabalhando Era uma vida Que estava tentando salvar E Natal naquele momento Para aquelas famílias Que chegavam ali E eu também pude ver Nesse ano de 97 Em que eu estava No hospital da posse Fazendo acompanhamento Do meu irmão Que veio falecer Como que Naquele momento O Natal fez mal Para algumas famílias Eu vi no Natal Na noite de Natal Naquele dia 24 Para 25 de dezembro de 97 Homens 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 Chegar lá Com corte de vidro Garrafa E etc E tal Faca E etc E tal Porque Simplesmente Bebeu um pouco mais E achou que tinha Superpoderes E arrumou briga na rua Também pude ver Crianças Por ter tomado o vinho Que o pai e a mãe Permitiu Sofrer Cair Se machucar Naquele dia Naquela noite Do dia 24 Para 25 de dezembro De 97 Eu ouvi a cifra E esse Natal Meu Deus do céu Natal é tudo isso Eu pude ver Casais chegando lá Com crianças Que estavam Estavam no colo De um bêbado De uma pessoa Que não estava Consciente Do que é o Natal Machucado Eu vi algumas cenas Que eu recordo Também De cidadãos Que por motivo Da bebida Bateu de carro Estavam Entre a vida E a morte A gente observa bem Que no Brasil Que a nossa cultura Transforma os feriados Religiosos Seja a sexta-feira Da paixão Seja a quinta-feira Da paixão Seja a páscoa Em motivo para Transformar Em outra coisa Que não é o sentido Pleno Do feriado Hoje eu estou falando isso Porque o assunto Hoje era outro Talvez eu ia falar Sobre a prisão Do Crivella O Crivella foi preso Já vai ser solto Já porque Vai cumprir Prisão domiciliar Pisão de contas Ele tem mais de 60 anos De acordo com a notícia Do jornal E ele tem risco De covid Isso não funciona Para você Que é preso Por ter roubado Galinha Mas só para quem Rouba milhões Vai cumprir prisão Domiciliar Para ele Que tem advogado Para nós Que não temos advogado Se formos presos Iremos cumprir a cadeia E a cadeia Dua e nua E ainda Eu o tema Seria esse Eu também iria falar Ia continuar falando A saga do arroz Falando que eu não tenho culpa Se o arroz está caro Eu sou gordinho Barrigudinho Graças a Deus Já fui magrinho Já também Um dia Mas eu não tenho culpa Do arroz está tão caro Do preço Da caristia Do alimento Essa culpa Eu não carrego Também não tenho culpa De ter elegido Bolsonaro Graças a Deus Eu não elegi Bolsonaro Eu não tenho esse pecado Eu não carrego Comigo Também não elegi Dilma Eu deixo isso bem caro Também não elegi Aécio Graças a Deus Do governo Do PT Eu me recusei A votar em Dilma Me recusei a votar em Dilma Nas duas vezes Até por motivos óbvios Que eu era contra O governo do PT E alguém fala Ah você votou nulo Eu votei Não me arrependo Porque a democracia Envolve isso também O direito dizer Eu não quero você Nem você O direito dizer Olha eu não quero saber Desses caras Então A gente se dobrou A vontade da maioria Seja bolsonarista Seja petistas E agora a gente Olhando ainda Para a proposta de hoje Nós podemos ainda falar Que amanhã já é dia 24 Se compramos um presente Vamos olhar para Petrópolis Bateu uma portaria lá O Ministério O Ministério Público Baixou uma portaria Proibindo bares e igrejas De funcionar Proibindo a abertura Das igrejas e dos bares Ou seja Está proibido Em Petrópolis De celebrar o Natal Da forma tradicional Nas missas E sabemos Que em todos os lugares Eu digo isso Porque eu ando Eu vou de Europa Banco Daqui a pouco Eu vou no banco Do lado todo dia Que eu posso Eu tenho que ir em banco Eu tenho que ir em cartório Eu tenho que resolver Problemas externos No meu trabalho A gente vai Observando Como que existe Existe pessoas Que não percebem O grau de segurança Olha só Estou aqui andando na rua Eu estou vendo aqui Quatro pessoas na rua Nenhuma derra de máscara Né? Nenhuma derra de máscara Nenhuma delas Ainda Observando como nós Somos desobedientes Não cumprimos As diretrizes De segurança Em nenhuma Em nenhuma Em nenhuma situação dessa Aí Vimos um cheiro público E diz que não pode Funcionar as igrejas Os bares E etc e tal Tudo bem A gente vai respeitar A lei Mas observe bem O lugar mais seguro Hoje Para você ir E participar E participar sem risco de covid É as igrejas E aí eu vou falar Talvez que toma mais cuidado Com a população E orienta a população E orienta a população É a igreja E aí agora em Petrópolis Houve um Baixão Um decreto Do ministério público Proibindo As igrejas De abrirem As igrejas não cumpriam Eu tenho certeza Eu conheço Nossos bispos Conheço O nosso povo Nosso povo é obediente Hora nenhuma Eu tenho certeza Isso eu botei Eu coloco isso na cabeça Para vocês Hora nenhuma Hora nenhuma Hora nenhuma Eu vou dizer para vocês Isso com todas as As letras Eu vou repetindo Hora nenhuma A igreja católica A igreja católica As outras igrejas Não posso falar por elas Os grupos católicos Irão desobedecer As leis Esse tipo de lei Hora nenhuma Eles irão desobedecer Esse tipo de lei Contudo Caríssimos Caríssimas autoridades civis Né Do judiciário Servidores do judiciário Servidores do poder público Em geral Observem bem Quantos bares estarão abertos Observem bem Quantas casas Irão fazer aglomeração Nesses dois dias Hoje 23, 24 E dia 25 também Também no Natal Também no Ano Novo A gente Fica Observando E entende E respeita Sabemos que tem 186 mil mortos Pela Covid-19 Sabemos que tem 186 mil famílias No Brasil Que não irão celebrar o Natal Que irão viver o Natal Como eu vivi em 97 Dentro do hospital da posse Outros em outros hospitais Não ouvir a palavra Teres Natal Talvez A gente Queira entender O que leva O Ministério Público Tomar essas decisões Talvez nós Queiramos entender O que leva Esse tipo de decisão Como diz agora Diz com a irmã Maria de Fátima Aqui no mosteiro de Santa Clara Eu dizia pra ela Nós estávamos aqui no mosteiro Ela dizia Na Páscoa Já tivemos que Celebrar a ressurreição Trancafiados Em nossas casas Celebrar a ressurreição Nas igrejas vazias Isso a nível de mundo Né E agora Iremos celebrar o Natal Também Com a igreja Vazia Sabe, senhores Estamos Passando Pelo momento de pandemia E ainda olhando Nesse sentido A igreja No Dom Total O site Dom Total Tô falando no site Porque Pra evitar que Depois diga que eu Tô inventando informação Tem umas pessoas aí Dizendo que eu crio informações Né Eu não crio nada Geralmente eu leio em algum lugar E trago pra cá Pra partilhar com vocês É No Dom Total No site Falando que As igrejas Os bispos Estão orientando Que seus fiéis Tomem a vacina E logo Abaixo Vem a fala Um comentário Vocês podem ver lá Se não tiver Procurem ver aí De um camarada Dizendo que a igreja Tá sendo comunista Conivente A igreja mãe Orientando Através dos seus bispos Para que os seus fiéis Tomem a vacina Para que os seus fiéis Sejam vacinados Não se oponham A vacinação Eles simplesmente Eles gritam Que a igreja é comunista É realidade brasileira É realidade do mundo Estamos vivendo Uma crise de identidade Uma crise ideológica Uma crise de fé E sobretudo Uma crise de valores E os valores Grandes Os valores Importantes Para a nossa sociedade Deus nos abençoe Nos ajude E vamos para o evangelho do dia Eu vou ler jornais Mentir sozinho Eu sou capaz Não quero ir de encontro Ao azar Eu não quero provar nada Eu já perdi a pátria amada Que todo mundo Cobre a minha luz Eu sou capaz Eu sou capaz Não quero provar nada Eu tenho medo Eu vou repito Lado numa cruz Eu não sou besta Prazer Caronta de herói, sou fascinado, sou cowboy, cowboy fora da lei, Durango Kid só existe no Tibi, se quiser, vem aqui, a história com vocês. Muito bem, senhores e senhoras, o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 1, versículos 57. Até o versículo 66, lembrando aos senhores e as senhoras que hoje é o nascimento de João Batista, no contexto evangélico. O interessante é que ontem Maria cantava a glória de Deus, o Magnífico, fiz uma gravação mais cedo, uma gravação simples, e aí eu estava indo para a Milópolis, Petrópolis, Petrópolis está lá com a fechada fechada, com a árvore que caiu, voltando a falar de Petrópolis, e aí acabou que no meio do vídeo eu falei, depois a gente continua, só que o vídeo fechou, trancou, e eu regravei, gravei, fiz uma boa análise do Magnífico, junto com vocês, falando dos dois momentos que a gente percebe no canto, reconhecer a glória de Deus, reconhecer a promessa de Deus, e mostrar que Deus está no meio do povo, mas aí a internet, como sempre, aponta conosco, ficava picotando o áudio, e eu nem postei esse áudio para vocês, nem postei esse vídeo, cheguei até, conclui aqui no Facebook, depois lá no Youtube eu tive que mudar algumas questões, e publiquei o vídeo alterado no Youtube, e depois está aí o link aí na nossa timeline, quem quiser assistir, quem quiser compartilhar, fique à vontade, lembrando a vocês, sempre é bom compartilhar nosso vídeo, compartilhar lá no Youtube, não aqui do Facebook, mas lá do Youtube, a gente vai colocar no Youtube esse vídeo também, vai estar lá, vai estar daqui a pouquinho, 11 horas no Youtube, a gente vai falar, pô, não poderia ser mais cedo, mais cedo é complicado, a gente aproveita esse espaço aqui que nós estamos vivendo aqui no trânsito, tudo engarrafado, na Minerica Cruz da Maia, até para partilhar um pouco da vida, né, e para poder rezar um pouco junto, e aí a gente tem uma tradição com o Dom Luciano Bergamin de rezar o texto, nosso bispo emérito, Dom Luciano, a gente rezava o texto sempre, eu aprendi a dirigir rezando o texto, isso é um segredo também, aí olhando para o Evangelho de hoje, quando João Batista nasce, e aí a decisão de colocar o nome nele de João, é interessante, é que é comum você sempre usar o nome, né, é, colocar o nome, é, é, por exemplo, você quando vê o título Atimeu, né, o cego Bartimeu, Bar quer dizer o filho, né, é o Júnior, né, então é comum você botar o nome do, 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 o nome do, o nome do, do, do filho, né, parecido com o do pai, vai ser a Zacarias, tinha que ser Isaac, sei lá, o Zacarias Júnior, né, Barzaca, Zacarias, né, e aí você tem essa nomeação de João, um nome diferente, para mostrar claramente qual era a missão de João, né, uma missão diferente da missão do pai, o pai era sacerdote, e João vai ser profeta, a gente quando fala na função sacerdotal no Antigo Testamento, não se confunda com a função sacerdotal do Novo Testamento, nós trabalhamos em nossa sociedade, cada vez mais com pensamento radical, extremista, que tudo que é do Antigo Testamento é ruim, não, nem tudo, né, também trabalhamos às vezes com a radicalidade, que tem que estar, que tem que estar na Bíblia, e nesse sentido, a família de Zacarias não consegue entender, não, o nome dele vai ser João, e quando você se dobra a vontade de Deus, a sua boca abre, a gente quando fala, é, da vontade de Deus, a gente, é, fica encantado, né, que Deus, ele atua na história, olha, nem sempre nós entendemos o projeto de Deus, né, e o nosso projeto não é o mesmo de Deus, eu disse isso ontem para vocês, disse isso ontem para mim, eu conversava com a amiga no domingo, eu falei assim, olha, sabe qual, sabe qual a minha, a minha, a minha vantagem, é que a primeira coisa que eu faço, eu, outro dia, eu falei para o padre Mateu Vivalda, o grande padre Mateu Vivalda, ela está na Itália, eu dizia para ele no WhatsApp, a gente se fala no WhatsApp, eu dizia, olha padre, a gente quando vai falar de Jesus, a gente tem que primeiro falar para a gente, e para os outros a gente tem que dar o exemplo, ele dizia, a sabedoria do Daniel Donato, o grande padre Mateu, eu aprendi com ele, aprendi com o dom Luciano, aprendi com o padre Mateu, aprendi, aprendi com os homens e mulheres, essa querida de Ossé de Nova Iguaçu, que me ensinaram muito, eu aprendi muito com eles, padres, diáconos, né, nossos bispos, né, dom Gilson, dom Luciano, né, dom Verne, eu conheci pouco, dom Adriano, só me crismou, mas aí a gente olha para essa história, contexto histórico, ele deixa bem claro que a vontade de Deus tem que ser cumprida, o que nós não queremos às vezes, é se dobrar essa vontade, a gente não quer é se dobrar a vontade de Deus, a gente não quer se dobrar a vontade de um Deus que nos ama, e às vezes fazemos escolhas que não tem nada a ver com o projeto de Deus, talvez, nesse tempo de Covid-19, em que nós estamos ficando em casa, por exemplo, eu parei aqui numa posição, do lado de lá, estou andando, do lado de cá, está parado, porque o camarada me ficou para lá, não pode ser que está regressado, eu estou parado aqui, as nossas escolhas, às vezes, é preciso parar e avaliar se de fato são escolhas de Deus, e às vezes, nós precisamos nos dobrar para escutar a voz de Deus, e Zacarias entrou no templo, a gente está vendo esse texto desde segunda-feira, Zacarias, ele quando vê a glória de Deus, ele fica encantado, e esse encantamento que ele tem em relação ao Deus, que dá o nome de João, João é o nome do profeta, do antigo testamento, o último profeta do antigo testamento, que não escreveu nenhuma linha, e ele traz para nós uma certeza, Zacarias, o pai de João, quando nós nos dobramos a vontade de Deus, nossas bocas, nossa boca se abre, quando nós queremos que Deus faça a obra em nossas vidas, e deixamos Deus conduzir, a coisa acontece, talvez tenhamos que ficar mudo às vezes, silenciar, uma das marcas, uma das marcas de João Batista, era que João Batista era ousado, João Batista era, é o tipo de cara, é o tipo de cara que, é o tipo de cara que entrava, entrava assim, dando as pancadas que tinha que dar, você pega o texto, quando João Batista abre a boca lá no livro de João, ele fala claramente, para cada um comportar, e ele diz, olha, vocês têm que se converter, e às vezes nós, eu e você, às vezes eu preciso me converter, eu dizia outro dia sobre, o ser humano muda, a cada dia ele muda, e a pessoa diz para mim, eu não vou mudar nunca, é difícil, se você já entra, se você já entra, é, um ambiente já com essa decisão de não mudar nunca, dificilmente será feliz, como eu falei que, naquele ano de 97, eu fui passar o Natal dentro de toda a posse, e vai ter muita família passando o Natal dentro do hospital, com a família, que não pode acompanhar, com o seu parente, com a pessoa que você ama, entubado, muita gente vai passar o Natal diferente, e nós temos que ter solidários com essas pessoas, muita gente vai passar o Natal sem comida, e infelizmente, às vezes, nós achamos, essa sociedade moderna, que só se come no Natal, esquece que temos outros anos, outros dias do ano, para a pessoa se alimentar, às vezes nós, cristãos, queremos soluções simplistas, quando a maior solução que devemos ter, é a solução de amor ao próximo, por isso, o nascimento de João, tem esse valor nessa data de hoje, amanhã, a liturgia, a liturgia católica, já começa a cantar o aleluia da ressurreição, aleluia do nascimento, a ressurreição não, isso é pático, Daniel, preste atenção, aleluia do nascimento, o que diferencia Jesus, de outros seres humanos, e a gente sabe que, Jesus era um ser humano, não podemos nunca esquecer isso, um ser humano, que revela para nós, a plenitude, a vida, o que revela, o que revela, para nós, a plenitude da vida, é a única certeza, daquilo que nós temos, nós nascemos, a outra certeza, que nós queremos, é a certeza da ressurreição, Jesus, ele plenamente, ressuscita, o evangelho de hoje, quando você traz João Batista, ele apresenta, Jesus, dentro de um contexto, histórico, dentro de um contexto, onde a humanidade, a humanidade, precisa, que possamos nós, entender esse mistério, e obrigado a vocês, pela presença, em nossa live matutina, eu sou Daniel Manato, bom dia. Tchau.